E agora iremos ver caçadores de lenda, corredores de lenda, vambora, vai, qual que é a parada de hoje, de quem que nós vai correr, vamos assumir o controle dessa live aqui agora, jogamos o Ouija na casa do mal, existe algo sobrenatural aqui, corredores de lenda, partiu. Caçador de lenda, eu sou Renato Vazia, essa é uma série de terror, meu canal deu tudo. E hoje galera, a gente veio na lenda da casa do mal, que sem dúvidas é uma das casas mais macabras que eu já visitei em todos esses anos de caçador de lenda, particularmente acho que hoje eu coloco ela no topo das casas mais mal assombrada que eu já estive, tá ligado? E não só de coisas materiais, coisas físicas, tá ligado? Mas sim também galera, de, mano, pressentimento espiritual, psicológico, tudo aí dentro vira um litificador e o bagulho fica tenebroso, mano, de verdade mesmo. Essa casa aí, ela existe há muito tempo, mano, a gente tá numa área rural, é uma casa muito antiga e a lenda fala que morava... Foda-se os caçadores de lenda, hoje eu tô feliz pra caralho! Vai Renatão! É uma família, a gente não tem certinho os detalhes, né Boto? Mas qual que é a história mesmo? É, na verdade, a história mesmo é que uma pessoa morreu aí dentro Uma mulher Uma mulher, né, por ato extremo, ela mesmo provocou a sua morte O Elite veio aqui e tá tentando deschavar, a gente não consegue ainda ter uma resposta Por ser um lugar tão retirado e não ter pessoas, assim, pra gente conversar, ó Hoje eu quero que vocês pegam o demônio, põe lá, vai lá, vai lá, hoje eu tô feliz Só que tanto do dia quanto da noite, acontecem algumas coisas estranhas, entendeu, nessa casa E pode ver, que nem aqui, ó, a galera vai até reparar que tinha um monte de mato aqui e agora já não tem mais por quê Os caras cortam só até aqui, ó, os caras não tem coragem de ir pra lá, entendeu? Tudo que... A casa tá, tipo assim, ó, com móveis lá, com fotos, com documento A Dani mesmo viu alguns documentos, o último vídeo que a gente vê, a gente não consegue... Perdeu, Renato! Tô zoando! Parei, 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 parei Calma, 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 calma Calma, calmo, 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 calmo Tem uma explicação do que acontece ali dentro, Renato Então a gente decidiu, né, mano, a gente trouxe o tabuleiro Oja Que é uma das únicas formas a gente ter contato com o mundo espiritual Então, assim, a gente vai... O tabuleiro nunca funciona, não começa não Vai tentar conversar com o que tem aí dentro, né, mano Respeitando também, né, mano, que o tabuleiro Oja não se brinca, né, Renato Aí, Renato! Eu tô com a tua mãe! Você abre esse negócio aí, né, de fechar, né, de algum jeito Sim Eu acho que você veio pra arrumar confusão, que sim Por quê? Ah, é a porta de entrada, né, mano? Não, não Conversar, pra atrair, pra... Mas vai dar tudo certo Vai, lógico que vai Fechando ele Mas eu não sei não, porque assim Pelos documentos que eu investiguei A família tinha dinheiro, o pai e a mãe E a menina, ela estudava numa faculdade muito famosa aqui Toda lenda tem gente rica Não, mas ela era muito inteligente, muito Assim, ela não... Mas tu já viu lenda de pobre? Não tem como, né, Thiago? Aí não é lenda Essa ideia tá aqui Mas eu não entendo o motivo dela ter partido Tanto que a gente encontrou uma carta Ela ter morrido Tu já viu lenda minha? Tu já viu lenda de algum daqui do chat, que é pobre também? Aí não vai ser lenda Vai ser o quê? Acaso! Ah, deu de né Perdi todo meu dinheiro Como sempre No meio do sofá A gente tem que entrar Sim Que porra é essa? Que caceta é essa? Pelo amor de Deus, mano Isso aqui não dá, velho Que que é isso? Cara Não É uma lástima esses caçadores de lenda mesmo É uma lástima Cala dentro é o mais difícil É Então vamos nessa Deixa comigo Ah, acertei isso aí Vai lá, Power Ranger Vermelho Viu, eu tô com você, Renato Vambora Então galera Sem mais enrolação Vamos entrar pra dentro Vamos colocar esse tabuleiro hoje pra funcionar Espero, mano Que tudo dê certo também Que a gente não Né, mano Não leve nada de mal pra casa, né, mano Importante É, de verdade É uma das vezes que eu mais tenho medo real, tá ligado? Então vamos nessa Sem mais enrolação E partiu A mais Um caçador de lenda Olha galera É, eu vou usar a tocha, galera Porque Por quê? Porque A gente vai evitar de usar a luz artificial A gente vai usar só a luz natural mesmo Que isso ajuda um pouco a afastar os espíritos, tá ligado? É uma longa história, mas eu vou contar Neste momento o espírito Lá vem o cara de luz Ah não Luz eu gosto Eu gosto de flecha Eu gosto de qualquer coisa Lá vem o cara de tocha Tocha não Tocha não Pelo amor de Deus Tocha não Não gosto de tocha, hein Pra vocês, direitinho Léo, não pode usar a luz artificial Por quê? Porque esse meu espírito vem Ah, tá É uma casa que você pode observar Que ainda tem uns móveis aqui Tem sofá Tem cortina Aqui, ó É um lugar cheio de documentos É uma casa, mano Que ela por si só Ela causa, mano Uns sentimentos estranhos Bastante medo Não é um lugar muito É Aqui que a gente encontrou fotos E aqueles sentinhos Que na sala morre É Salve, Iaguinho Cadê, gente? Bora Bora pra lá Cuidado, deixa eu passar Vocês escutaram barulho? Rapaz, Renato O que é esse bicho aqui? Rapaz, pode aparecer um genho hoje Que eu vou ficar feliz Tô falando sério Hoje eu tô feliz demais Pode aparecer um genho aí dentro E assim A gente não usa luz artificial, mano Porque a maioria das lendas É Se a gente usa lanterna As coisas ficam muito mais esquisitas Então A gente usa mais a luz natural mesmo Olha isso, mano Tem tão quadra aqui Outro dia você tava de Icosplay de Velma É HJ Você tá de Icosplay de Zé Pelintra Tá acontecendo alguma coisa com você? Puta que pariu Quanta teia O cristal Ele era muito doido De proteção Falou que ela está aqui, ó Vê Parece Não só parece Então aqui, galera Exatamente aqui foi onde Que aconteceu Né, mano Um incidente A mulher que dizem as histórias Que ela morreu aqui, tá ligado? Fez o Pix de 3 reais Então vamos só ver ligar a casa primeiro Responde a menina seu sem coração Hã? Tá indo A gente vai ficar pronto Então onde que já vai? Será que a gente pode puxar uma coisa aqui? Ai, tá acabando a manguinha aqui, ó Acho que vai jogar na sala lá, mano Aquilo aqui, ó Aqui, ó A gente tinha que ser aqui, mano A gente tinha que ser aqui, ó A gente tinha que ser aqui, ó A gente tinha que ser um lugar que ela Coisou, Vi Ela morreu aqui? É Ela morreu aí? Pô, daí O que dizem é esse Aí Tanto que esse banco aí Ela usou esse banco pra subir Ah, então não vamos ficar aqui, não É, mano Ele é muito sinistro Vamos entrar na casa, mano É, aqui, mano Tá, vamos limpar aqui, então Boa, ajuda aí, galera Vamos, 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 galera É assim que vocês limpa? Puta Vai Prepara hoje, aí Vai que eu vou Vou preparar a tocha Porque a gente não vai poder usar outro tipo de lixo Eu já preparei as As velas Boa, Londo Esquisita, aí Bora, 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 bora Aqui, ó Ai, meu Deus Vai Coloca as minhas quatro pontas, aí Vou colocar aqui, ó Nessa ponta de carro Eita, lastira O que é o problema do Thiago? Vou fazer de novo, né Jair, grã Me ajuda a apagar isso Coloca o cobertor em cima, Thiago Não vai apagando, não tá deixando, não É, não vai pegar fogo, né Pode apagar Vai, pá Jair É, ué Que apagador de tocha Nossa, agora o bagulho fica sinistro, hein, mano Vai, mano Vai, mano Tá louco Quima na minha mão, parece Olha esse bagulho aí, Thiago Aí, ó Parece um silêncio esquisito, né Pô, toma cuidado Fica de costas pras portas Mano, galera Essa casa aqui, realmente Ela é esquisita ao extremo Acho que é uma das casas mais assombradas Que a gente já viscou nos últimos tempos Deve estar no top 1 De verdade mesmo Sério Sério Mano, pedi a benção de Deus Que tudo que... Amém Que está aqui Não vai embora pra gente, certo Certo Que o que é de mal O que é de ruim Vai ficar aqui mesmo Certo Então vamos nessa Eu preciso agora de... Da galera Pô, maior pena o Renato Ficar aí pro resto da vida Mano, quero o Léo aqui Isso Tiagão, pode ficar... Pode sentar, Tiago Quem vai comigo nessa, mano? Bora, Renato Precisa só cuidar Esse colete do Léo É uma aberração Mano, acho que o Thiago Eu acho que o demônio Vai olhar o colete do Léo E vai começar a dar risada Já não leva muito a sério Filho de colete rosa É, ti Eu quero que eu assisti Eu vou voltar com vocês Tá Vou colocar a mão Eu não vou falar nada Eu quero voltar com vocês É, você pergunta Você faz as perguntas Então bora lá, galera Bora Eu não sei A gente não sabe muito bem Como funciona isso A gente não é um expert A gente costuma já Abrindo, né? Então vai lá, Léo Como assim, vai lá, Léo? A gente faz a primeira pergunta, né? Não, não Eu falei isso Pergunta se tem alguém aqui É fácil Não, pergunta você Não, pode ir Não, pergunta você Bora, galera Vamos Lembra que tem que falar O nome de cada um E falar que tá todo mundo reunido Estamos aqui reunido hoje Mano, o Renato não sabe fazer nada Ele só reúne o pessoal Eu busquei com o Thiago Reginaldo Léo da Léo Ruiz Luana 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 e Renan Fiorini Luana Vai passar o CPF? Não, mas o espírito ele pega Com todo o respeito Vai, sem brincadeira Respeito com o espírito Eu tô ficando louco A gente somos Caçadores de A gente Quê? Como é que é? Com todo o respeito Vai, sem brincadeira A gente somos A gente somos O espírito nesse momento deve estar falando Que bando de animal O espírito deve estar falando assim Mano, dos últimos que veio aqui Esse aqui é o mais burro, hein? Sabe falar? Não sabe conversar? O espírito ele pega Com todo o respeito Vai, sem brincadeira A gente somos Caçadores de lendas Pessoas do bem Pessoas do bem Tudo que é do mal Que continue aqui Que não saia daqui Mas a gente quer Tentar ajudar de alguma forma E querer entender O que aconteceu aqui Tem alguém aqui com a gente Nesse momento Sem estar no plano material E sim espiritual? Tá, pensa A pergunta específica Ai, minha ideia É na hora É você que você tá mexendo Não, não? Mano, olha a minha mão Olha isso aqui Ó Galera, é muito doido Mano, não faça isso aqui Em casa Juro por... Ó, juro por você Poxa, mano De três reais Aroã, aroã Você já viu Shortes do corte Dá uma estática, né, mano? Nossa, eu tenho vontade de sentar Agora que agora O negócio é pra chutar Tá pra isso Eu ia fazer pergunta Tipo, se tem alguém aqui E era tipo, nós, né? Podia responder sim Era nós Você perguntou, tipo Se tem alguém aqui Bater oito mil likes Eu mando membro? Bater oito mil Pode mandar? Pode mandar? Pode mandar? Pode mandar? O que vocês estão falando Quatro e vinte? Ó, a gente tá no oito e vinte e cinco Quatro e vinte O que aconteceu Né, mano? Era uma casa boa Um incidente A mulher que morava aqui Dizem as histórias Que ela morreu aqui, tá ligado? Então vamos só averigar a casa Primeiro A gente vai ficar pronto Aonde tem batida, seus loucos? Aonde tem batida? Era pra ter alguma batida aqui Que a gente não ouviu? Não tem nada no quatro e vinte aqui, molecada Eu acho que quatro e vinte é outra coisa Eu acho que tem que perguntar se ela morou aqui Deixa eu perguntar uma parada aqui Tá, vai lá, Renato? Não, não Não, não Parece que alguma... Mano, ele não sabe conversar Parece que um espírito Ou algo ruim aqui Mano, é muito louco isso aqui, véi O quê? Ai, meu Deus do céu Tô descendo Goodbye? Tô descendo, velho Mano, olha a minha mão Olha que loucura Goodbye Goodbye, saia Vambora, então O que é isso? É para nós vazar do jogo Eles não querem responder A gente quer mostrar quantos espíritos tinha A gente quer falar um número Não, 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 não Pera aí Gente, isso aqui é simples O espírito tá de TPM Não tá querendo conversar Sabe aquela mulher que tipo assim Tá naqueles dias E não, não, não Mano, próxima vez Leva um chocolatezinho É uma prosa diferente Nesse momento o espírito tá puto Não quer conversa E tchau A última vez eu entrei nessa casa sozinho, mano Eu entrei sozinho Sozinho não, velho Não, entrei sozinho Vocês não entrou Eu vou pedir agora pro bagulho Então vai É por ter gacha É o bagulho forte que tem aqui Então agora se prepara, mano E ele vai teimar E vai falar com a mulher de TPM É óbvio que não vai dar bom Tá vendo Tá Se prepara, Boto Demorou O que estiver aqui Tô com medo de te falar, velho O que você vai perguntar? Pai, dá até pra tirar o dedo Sabe o que eu pergunto? O que você vai perguntar? Depende Vou pedir pra ele aparecer Aparecer? Tá mesmo? Não, aí ó Tá mesmo? Louco, né? Pra quê, né? Iaguinho mandou cinco membros aí no chat Iaguinho, obrigado demais por estar fortalecendo aqui a live de novo, irmão Tamo junto demais Papai do céu te abençoe E você aí que ganhou os membros Deixa o likezão Fala, pô, obrigado Tamo junto demais E o Iaguinho Obrigado pelos cinco membros aí que você mandou pro chat Tamo junto, irmão Tá louco? Pera aí, pera aí Você vai falar Você vai falar Você vai falar Tá louco, tem esse bagulho O que está aqui Não Se manifeste Meu Deus Ah, não, não, não Você fez Não, Iaguinho Vai com isso aí O que está aqui se manifeste Vai tomar Vai, viado 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 Pelo amor de Deus O que? Não tem nem energia Tem, tem energia sim Não tem Não tem Não tem, Renato Ué, tem ou não tem? Se não tiver Por que que está acendendo? Tem energia Com isso? A gente já olhou tudo Tem poche sim Não tem Não tem, Renato Sai da casa só Sai da casa Vocês não vão falar good bye Ei, ei Tem que falar tchau aqui pros louco Aqui, ô doido Loja Não, é ali loja Vou deixar aí, vou deixar aí Não vou pegar essa porra, não Vai, viado Vai, viado Tá vendo a luz aqui, velho Tá porra, viado Tem alguém ali na luz, tá? Só deixa eu olhar Vem todo mundo pra fora Ele não vai pegar e falar tchau pros demônio? Será que é a cor de morse? Ô viado, vai se ferrar, mano Onde que entrou a luz aqui do pote? Não tem luz Eu já vi tudo Meu, rapaz, tá de manhã Como é que vem luz aqui? Não tem nem enfiação, Guido Tá luz cheia, a luz cheia Tá onde? Onde que é? A inteira Ô, Renato Não pode ser, né? Você não tá ali acendendo aqui também Olha isso aqui Não, sai daí Ele tá brisando, mano Ele joga a lâmpada aqui também, ó Tá, Renato Dá, dá Cadê a luterna? Tá aqui Tá aqui, ó Mano, sabe o que que é o doido? É que essa câmera do Renato é tão boa Que parece que tá de manhã Mas não tá Não tá de manhã, tá? Tá de noite pra caramba É um breu Só que como essa câmera é muito boa Parece que tá, sei lá De tarde Vem, não vai lá Vem, amor, vem Aí, ó Ó como que tá de noite Tá porra A câmera é boa pra caceta Tá louco Mano, a câmera dele é muito boa, mano Parece que tá de manhã Mas na verdade tá um breu Não tem Olha que energia aqui, ó Não tem energia Não tem, viado Mas só tem os fios Não chega nem um poste aqui, Rê Pra que que tem energia? Olha os postes ali, ó Onde chegava a energia Não, que lá é fio de coisa Fio de... Vai tá segurando a antena Larame Isso aqui, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Os dois plug, os 110 Mas tá vindo da onde o fio? Mas você tá perguntando aquele bagulho também, velho Você manifesta o quê? Ele tá se sentindo até agora Sai daí, Thiago Fala lá Fede aí, Thiago Falecada, vocês tem que pegar Falar tchau pro cara ali, mano Eles tão ali na ligação ainda Ô, ô Você ligou pro guerreiro ali, mano Ele ainda tá na ligação lá esperando Tem que falar tchau pra ele Senão ele vai continuar Na ligação lá esperando E se ele continuar O bagulho vai ser louco, hein Eu tô falando Jado, como é que tem energia? 110 aqui não tem, não Jê, irmão, Aruan Por que você verreage o vídeo de colete? Ah, Jê, irmão A gente tenta se, né Se enturmar aqui, né Mas pelo menos eu tô aqui em casa E eles tão lá se ferrando Tá um lugar dentro da cidade, mano Ninguém nunca apagou Tá vindo, tá aceso lá dentro? Tá pra filmar nem isso? Tá, rô Não, ficou aceso agora Se eu fico um mês sem pagar a internet Luz lá de casa Corta aqui, tá um ano Melhor comentário esse do Leonardo, filho Já, sem? Não, não tem ideia Vem com o vento Tô aqui Vai não Cadê o interruptor dessa porra? Vamos tirar essa lâmpada daí Cadê o interruptor? Vamos passar, Léo Cadê o seu interruptor da casa? Não tem, mano Porra não tem? Tem uma luz em cima de você aí, né Senão ela estaria acendendo também Aqui, ó Os interruptor foram tudo tirados O Vento, você já tá errado Que você tá com a porra dessa lanterna aí dentro Você já nem pode estar assim Pode crer Arranca a lâmpada, arranca a lâmpada Não vou, não vou mexer com você não, né Tá louco? Não tem tentor mesmo nessa desgraça Mas dá uns dois tiros ali na lâmpada Pra você ver se esse negócio continua Se der dois tiros esse negócio Não vai ligar Aí o bagulho vai ficar louco Não, não, aí não Peraí Deve ter uma fonte de energia aqui, mano Não vai sozinho Vem comigo então, pô Eu não Você que vai sozinho então Não tem energia a chegar na casa Não tem como Medo do caralho, viu Puta que pariu Então, mas eu queria que você me explique isso aqui Por que que tem uma luz aqui Tem uma lá e só acende a daqui Aqui eu acho que é onde a gente tá A outra tá queimada É, ó, ó, ó Você viu? Vai embora, meu filho Tem alguém aqui? Vai deixar o hoje aí ou vai embora? Não, eu tiro o hoje Mas não vai dar good bye, hein? Tem alguém aqui? Ó, tá hoje Só sai daí, Thiago Vai fechar ele? Vai fechar o verde? Vai fechar o hoje ou não? Tá bom Já tirou Mano, vocês estão vendo Como a casa é sinistra Olha isso Você é louco, viado Mano, tá todo mundo aqui mesmo? Deixa eu ver Eu tô Tá todo mundo aqui O hoje já vai deixar aí? Vai fechar? O que você quer? Não, hoje eu já tirei Taca fogo Ué, mas não vai falar tchau? Não, eu falo pra você não Vai desligar a ligação na cara do demônio? O demônio vai ficar feliz? Não, hein? Já tô avisando Vim sozinho na lenda? Ué, eu quero teu bem Já não cheguei Acendeu Tá tendo barulho em volta da casa Ah, não, Renato Olha isso, olha o bagulho Galera Não tem energia na casa, ou é isso? Ah, avisa aí, velho Foi uma coisa mais louca Na noite, Viano Não Chega lá Dá dois tirão lá nessa luz aí Vambora Vamos ver que tu é em portegaste Você não tá com os dois aí? Mas a gente tem que perguntar Outras coisas ainda Ficou com medo agora Não é que ficou com medo Esse animal, ele sempre vai pra estragar Ele só fala se tem gente aí ou não Me chegou metendo o pé no dono da casa Mas lógico Parece Parece... Ah, ó E aí, o que você fazia aqui? Tá tudo bem? E aí? Se tiver aqui Já fala nóis! O que você fazia aí? O que você fazia aí? O que você fazia aí? Tá vazando Pronto? Quer fazer nem mais uma perguntinha? Eu acho que a gente fazia uma pergunta É, velho Eu acho que também Nós estamos muito medrosos O negócio acendeu Mas não aconteceu nada Por enquanto Tá muito medroso A casa não tem energia Ainda, né? Não quero nada O bagulho acendeu Beleza, mas nada atacou a gente Ainda nada... Ah, mas aí vai... Tem alguém ferido aqui? Ó, você perguntou se tem portregaixo Tem portregaixo E aí você tem que perguntar se é do bem É isso Não, mas... Claramente é do bem, Leonardo Porra, não tenha dúvida Bom, cara Nesse momento, o Daniel ali deve estar assim Não, deixa eu só fazer um showzinho aqui Acender umas luzes Desligar, acender umas ligar Mas na verdade, tipo assim É tudo nosso, tá ligado? Fala pra eles Que era tudo begadinha do balandro Tem algo mais do mal aqui É, do bem Mas, ó, não fez nada pra nós Ó, tem alguém machucado? Ah, mas eu tô com medo Então vamos ver o seguinte, ó Pega a Dani e o Thiago Nós vai... Nós vai proteger A quatro pontos da casa Não, vai não Mas aí não vai E vocês tentam mais umas perguntas Não, pega um espírito aí e pronto Mas por que só nós? Eu acho que você é o líder Ele pegou aqui, ó Eu peguei Mano, vocês pegaram sem falar tchau? Peraí, peraí Eu escutei um grito Mas como que você pegou? De uma mulher Eu escutei um grito de uma mulher lá no celular Tem alguém aí? Oi Ah, tá de perigo É, a Daniela é cheia Vamos embora Espírito do Alok tá na casa 4 e 13 A mesa vira Deixa eu ver Mentira Salve, Iaguinho O Iaguinho mandou mais um presente aí pra vocês, viu chat Tamo juntos Deixa eu ver se a mesa vira Mas parece que alguém morreu aqui, né? Parece Não só parece Então aqui, galera Exatamente aqui foi onde Que, né? Parece Que mesa? Aqui, eu vi Parece que alguém morreu aqui, né? Né, mano? Então aqui, galera Exatamente aqui foi onde Que aconteceu Né, mano? Um incidente A mulher que morava aqui Dizem as histórias Que ela morreu aqui, tá ligado? Essa mesa ali No chão? Então vamos só averigar a casa primeiro Perigar A gente vai ficar pronto Então, onde que já vai? Será que a gente Pode pôr o áudio aqui? Aqui Ah, capaz de o Leonardo Deve ter mexido Ah, é tudo louco, mano Não dá pra entender nada Desses louco aí, mano Mas a gente tem que perguntar Outras coisas, Ana Que comida agora É, também chegou Metendo o pé no dono Mas não aconteceu nada Por enquanto A casa não tem energia Ainda, né? Não quero nada Nada, o bagulho acendeu Mas nada atacou a gente Ainda nada Ah, mas aí vai Tem alguém ferido aqui? Ó, você perguntou Se tem pôrtergache Tem pôrtergache Aí você tem que perguntar Se é do bem É isso Não, já tinha falado Se tem algo Mas do mal aqui É, do bem Aí me pegou demais 5 e 21 Deixa eu ver 5 e 21 As velas Boa, Londra Esqueci, peraí Bora, 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 bora Aqui, ó Ai, meu Deus O quê? O quê? Ah, molecada Vocês estão muito loucos, viu? Vocês estão muito medrosos, hein? Vocês estão assistindo aí, hein? Eu tô com medo Então vamos ver o seguinte, ó Pega a Dani e o Thiago Nós vai proteger A quatro pontos da casa Não, vai não E vocês têm Como assim amor não vai? Se for pra não ir, nem vai, então Mais umas perguntas Não, pega um espírito aí e pronto Mas por que só nós? Eu acho que você é um líder Eu vou ter que mais errado Para, tá fazendo barulho na casa inteira É, velho, tá estranhando inteira Eu acho que o Renato devia ir lá Cadê o hoje, ó? Ele pegou aqui, ó Eu peguei Ah, viagem Peraí, peraí Estou grito Mas como que você pegou? É, peraí Viagem Peraí, tá em loja cheia, mano Vem aí No loja cheia Tem alguém aí? Quer pensar alguma coisa E a gente volta então com calma? Ah, viagem Sem estar todo mundo apavorado O Bruno mandou nós ir embora Uma resposta anterior É, vamos embora, mano É, vamos E não vai parar, tchau Vamos ver se vai ver que não é Vamos ver hoje aí, vai O barulho aqui É cheio de capeta aí Deixa as velas lá Galera, não chega energia Você deu um zoom lá, Bruno? Aqui era o poste, ó Não dá antena Então, neste exato momento O saque lá do demônio, né? Eu fico imaginando assim, né? Tipo assim O oija é como se fosse Vem comigo O oija É como se O oija É como se fosse um telefonema Então, tipo assim Quando Usa o oija É tipo um telefonema Lá pro demônio Ou seja O demônio atende, né? Alô, quem tá falando? Aí os caras Então, tem alguém aqui? Hum, tem um pouco Tem um pouco Tá, tá, tá É Você é do bem? Hum, é um pouco E aí, nesse momento Tipo assim Eles simplesmente saíram E o demônio tá lá na linha Tá lá Alô Alô, tudo bom? Alô Renato 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 Garcia Um antes aqui, ó Não sei se dá pra ver, ó Esse pequenininho aqui, galera É o padrão de antigamente, ó Não chega energia Mas não existe nem Nada aqui Não tem poxa, mano É uma casa desoladona E outra, fica assim O povo rouba Como que o negócio Ligou? É Mas você ficou aqui naquele cômodo? O que? Não, ele tava lá, ué E se a gente cantasse no outro? Mano, vambora Olha lá Você Entendeu de novo? Nossa, Renato Você escutou o problema? Não, vambora Vambora, galera Eu não entendo isso A gente vai Olha aqui O bagulho apaga e assim Não tem energia, mano Nossa Vamos pra rua, viada Acende inteiro Olha lá, viada Só olha Apaga tudo aí, galera Vou vozar Olha isso Tá acesa Olha lá, apagou Olha lá Parou, parou Tem como É nóis, valeu, hein Ui Apanha a luz É forte, hein Vamos quebrar as lâmpadas Isso, quebra Código morte, não? Esse negócio aí? Vai lá, então Eu não sei Código morte Só se for esse código Código morte No minuto 4 e 13 A mesa está de cabeça pra baixo E agora já não está mais Então vamos lá Vamos avalivar isso aqui Realmente No minuto 4 e 13 Aqui a mesa Aconteceu Né, mano? Está de cabeça pra baixo Confere E depois vamos averiguar Um pouco mais Pra frente E Vamos ver isso aqui Pelo amor de Deus Eles chegaram até aí Naquele cômodo Pode estar assim Não Vem comigo Puta Oi Vai lá Vai der Oxi É Boa aí O bagulho está louco, hein? Nem Tem nada aqui Nem posta pra cá Não tem posta, mano É uma casa isoladona Fica assim O povo rouba Como que o negócio Ligou É 15 e 54 Na janela Vamos lá Pô, mano Nem cheguei no 15 e 54 É agora É agora É agora É agora O que não estava lá, ué? E se a gente tentasse no outro? Mano, vamos embora Olha lá Acendeu de novo Qual janela? Qual janela? Qual das três janelas? Bom Ó Olha aqui nas três janelas, hein, chat É uma das três que vai acontecer a merda aqui agora Vai Bora Vamos embora O que? Bora, galera Eu não entendo isso A gente vai Olha aqui O bagulho apaga e acende Não tem energia O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas tinha isso antes? Não tem energia Vamos embora, galera Vamos embora Olha lá Acendeu de novo Nossa, Renato Nossa, Renato Mano Ratinho Opa, Rui, viada Acende inteiro Olha lá, viada Só olha A casa sem Apaga tudo aí, galera Vou, 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 lá Olha isso Tá acesa Tá acesa Olha lá, apagou Olha lá Parou, parou Tem como É nóis, valeu, hein Ui, apanha a luz É forte, hein Vamos quebrar as lâmpadas Tá piscando agora Não é código morse Não, esse negócio aí Tá piscando No esporte Na hora que falou Pra ir embora Talvez a pessoa Tá pedindo ajuda Isso, começa nessa Começa nessa A pessoa A pessoa, né O cara só mandou Um goodbye já Desde o começo E vocês tão achando Que tá pedindo ajuda Não, vamos vazar É tipo assim E aí, Jânio Você quer Tudo bem com você Tchau Aí eles voltam lá E falam assim E aí, você quer ajuda Olha lá, olha lá Pera, é código morse Aí, ó Tem uma Se alguém entende Código morse Tenta ver O que tá acontecendo E digita pra nós Ó, vamos fazer o seguinte Então eu vou esperar Vocês na caminhonete A mulher é inteligente Hã? A mulher é inteligente pra caramba Tá, isso Olha lá, viada Olha lá, olha lá Os pisca Olha lá Eu acho que a gente Tá certo, mano Ó, eu tava querendo dizer Alguma coisa, mano Um código Olha aí pra você ver Um código longo 10, 9, 8 Embora 2 Como é que é o código, Boto? Olha aí pra você ver Um código longo 10, 9, 8 Embora 2, 2 Vamos 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 Bora Bora Vamos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri